Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Bookstaps. O meu nome é Catarina e hoje trago-vos uma obra mais política, uma obra de não ficção que se afigura um tratado político e filosófico. Falo-vos então da utopia de Thomas More ou Thomas Morus. A minha edição é uma tradução do José Marinho pela editora Guimarães e de facto nós aqui lemos Thomas Morus, mas frequentemente se vê o seu nome em inglês, Thomas More. E portanto vamos lá começar. Primeiro temos de perceber qual é o contexto histórico da obra. A obra, portanto, aparece-nos aqui no século XVI e numa altura em que nós fazemos a transição suave e lenta, suave como quem diz, entre o feudalismo para o capitalismo. E portanto esta época do mercantilismo no seu auge traz uma contraposição entre a época medieval e o que virá a seguir. E portanto estas novas práticas, estas novas moralidades, estes novos costumes e formas diferentes de ver o comércio vão afetar grandemente a visão de muitos filósofos. Porque depois o que acontece sempre é que nós em todas as fases de transição temos também fases de antagonismo e de pessoas que querem não viver o presente e sim buscar as épocas de ouro antigas e outras pessoas que dizem que querem sim insurgir-se e trazer-nos algo novo. Não recorrer sempre ao passado e às antiguidades. Então nós vemos que aqui o desafio do Thomas é muito trazer a moral e a política mas cada uma com as suas distinções face à época. Primeiro em termos de moral nós aqui vemos na Utopia uma tentativa de discutir a ideia do que é a felicidade para o ser humano e o que é que é a procura do prazer sem que essa procura nos traga a opressão do outro nos traga a infelicidade do outro. E depois a nível político tem muito a ver com o que eu disse que é qual é a melhor forma de governo institucional quais são as melhores instituições, como é que elas nos podem assegurar que todos alcancemos uma virtuosidade moral mas sem nunca cairmos naquelas aldrabices que nos contavam na Idade Média que era preciso guerras até injustas que a ociosidade, que a ostentação eram coisas positivas e que até que a intelectualidade era desmerecida. E portanto na Utopia o Thomas faz questão de nos elucidar acerca das repercussões práticas que a falta de moral aliada à política tem numa sociedade. E uma parte que eu preciso mesmo de vos deixar é o seguinte é que o Thomas More não era propriamente apesar de assim muitos o dizerem não era um comunista, não era um liberal como nós conhecemos hoje isso é totalmente errado de se afirmar. o que nós podemos encontrar é certas nuances certos pormenores e detalhes de um pensamento que foi construído para e por uma época específica e que governos posteriores ideias posteriores de pensadores vão aqui buscar, não é? aqui beber um pouco desta água há quem considera que o Thomas More é um comunista não faz sentido nenhum aliás eu já discordo dessa afirmação quando fazem com o Platão e mesmo que a União Soviética durante a altura do seu regime tenha construído uma estátua erigido uma estátua a favor do Thomas More foi não por causa da Utopia em geral mas por um aspecto específico foi a abolição da propriedade privada quanto muito seria um tipo de socialismo cristão mas isso era preciso de uma discussão longa e portanto não é esse o teor do vídeo e se se interessarem por essa discussão podem ler a Utopia, tirar as vossas próprias conclusões ou ler diversos autores então nós percebemos que estamos aqui numa época do Renascimento e esta época do Renascimento vem trazer alguns contrastes nomeadamente vai desligar-se de visões quiméricas como a das Cruzadas e da ideia de que a cristandade teria de se alargar além de fronteiras sem limites e portanto era infrutífero muitas vezes esse tipo de guerras que se expandiam além de fronteiras porque nós aqui percebemos que há uma outra um outro contrapeso que releva que é a inovação as novas técnicas a nova forma de ver o mundo não nos abraçarmos sempre às práticas passadas nós vemos muito isso nas pinturas e na literatura do século XVI essa necessidade de fuga portanto algo sempre distante à realidade que presenciavam as pessoas da altura e portanto a arte assumiu-se também como uma precursora da ideia de distanciamento isolamento e de novas aventuras e assim podemos já afirmar o seguinte há vários aspectos do pensamento renascentista que estão fortemente presentes então na utopia então por exemplo o humanismo esta visão central que se dá ao homem e à mulher pronto o ser humano porquê? porque se percebe que é a pessoa que terá mais o homem mas enfim que terá a força de vontade e a razão para procurar como costurar melhor a sua vida há aqui uma exaltação da lógica do conhecimento da razão de controlar de limitar os apetites portanto de controlo de afirmação de vontade enquanto um conhecimento já pleno do que é que se pretende prosseguir e ou seja temos aqui uma pessoa mais pensada mais cautelosa e no fundo essa coerência emocional vai fazer com que se procure outro tipo de soluções para a construção toda societária e aqui temos a utopia do Thomas More porque o que nós vemos na utopia do Thomas More é já a partir de uma ideia concreta do que é que é a pessoa por onde é que ela pode ir e por onde é que ela não deve ir e porquê que isto releva porque partimos de uma ideia de um princípio que é extremamente relevante que é assim as pessoas elas valem por si independentemente do local onde nascem da situação económica onde nascem e portanto é muito injusto designar e singir as pessoas a certos papéis sociais que as oprimem em grande maioria porque sabemos que os opressores eram uma minoria ou seja aqueles que tinham maior riqueza maior privilégio e designar as pessoas a posições sociais pelo extrato social em que nascem é limitador é fruto de uma passividade e de uma preguiça e não só isto concede privilégios à minoria e ela não quererá abdicar disto já vemos aqui as raízes do que será o pensamento de Marx e Engels também pensem na ideia do viajar por mares nunca antes navegados é familiar não é bom é que essa ideia também é importante na utopia porque procurava-se muito pelas viagens marítimas nós sabemos século XVI começa aqui entramos no AUS já entrávamos já tínhamos entrado mas já se percepcionou nesta altura o AUGE e a dimensão do que é as viagens marítimas e as descobertas de outros lugares só que nós aqui ainda tínhamos uma visão muito inocente do que é que isso implica temos perceção moral também mais ética do que é que são as descobertas os descobrimentos e as condições nefastas que o colonizador fazia porque depois as terras são colonizadas e portanto essa dimensão toda ainda é infantilizada aqui na utopia eu já vos vou falar por exemplo do teor da guerra no livro da utopia e vão ver as dificuldades temporais que se atravessam pelo meio enquanto barreiras éticas a própria palavra utopia nos remete para esta ideia de uma sociedade imaginária idílica onde tudo está perfeito ou pelo menos perto da perfeição mas a ideia de uma utopia esta ideia mesmo concreta utopia apareceu com o Thomas More em a utopia mas antes disso e pós esse pensamento muriano como se costuma dizer tínhamos outros pensadores temos por exemplo a República do Platão a Cidade de Deus de Santo Agostinho a Cidade do Sol de Tomaso Campanella a Nova Atlântida de Francis Bacon e depois também temos os socialistas utópicos do século XIX como o Saint-Simon o Proudhon que foram muito criticados pelos marxistas o Owen o Fourier entre outros que aliás até vão influenciar a geração de 70 aqui em Portugal como por exemplo Antarkental e o Eça de Queiroz mas acho que há um ponto muito importante que temos de referir é que as utopias elas são importantes tudo bem para a posteridade mas essencialmente focadas no ponto em que se localizam ou seja elas são importantes para o seu tempo porque as utopias enquanto lugar idílico elas são uma confrontação com o lugar não idílico que é a sociedade vigente da altura e então elas procuram criticar de uma forma quase num espelho a sociedade em que os autores vivem e portanto são muito fruto do seu tempo para o seu tempo apesar de serem depois reaproveitadas nos séculos seguintes mas no fundo elas são muito incisivas temporalmente incisivas como eu estava a dizer nós tivemos um socialismo utópico isto é um tipo de matéria que se estuda quando se estuda o marxismo e eu aprendi isto pela primeira vez quando fiz um trabalho para a faculdade e li o Estado e a Revolução do Lenin o Lenin critica muito o Proudhon por exemplo por ser um socialista utópico querer a revolução de um dia para o outro em termos simplistas é isto mas por exemplo o Engels no Anti-During há dois volumes do Anti-During o Engels neste livro também vai falar do socialismo utópico vai criticá-lo já o Marx também o fez e portanto há aqui uma crítica enorme ao socialismo utópico por ser demasiado lá está a utopia num sentido pejorativo ou seja inalcançável é estar a perder tempo com ideias que são longínquas mas nem todos os marxistas pensam desta forma por exemplo nós temos o Herbert Marcuse que por exemplo entende que se pode inserir esta ideia de utopia na revolução porque pode ser uma aliada a uma tentativa de trazer uma nova realidade e não é propriamente isso associada mas isto é toda uma discussão é só para vos dar a ideia de que como podem ver ao longo da história a partir de Thomas More a ideia de utopia tanto acarreta um peso um caráter pejorativo como valorativo mas esta ideia de criticar a utopia não é só dos marxistas nós temos numa academia inglesa uma visão ortodoxia positiva e positivista das ciências sociais que também vê a utopia como por ser um não lugar algo que entrando para a discussão não é tão relevante como outras discussões e quem era Thomas More Thomas More nasceu em 1477 ou 78 segundo alguns autores em Londres foi escritor embaixador advogado membro da Câmara dos Comuns e chanceler de Henrique VIII sim um menarca absolutista já sabemos onde é que isto vai dar o Henrique VIII sim era do Peoriu e ele vai ser criticado pelo Papa o que faz com que abra aqui uma brecha e o Henrique acaba por enverdar pela igreja anglicana com o qual ele é o grande chefe e o Papa repudia grandemente as suas decisões e o que é que acontece aqui o Thomas More enquanto um fervoroso crente ele vai decidir-se decidir-se pelo lado papal o que faz com que ele seja preso e decapitado e é esta a morte dele e a frase que ele diz é algo dentro do género segundo dizem a última frase da vida dele foi que ele se manteria fiel às suas crenças à sua fé e não a qualquer rei o mais curioso é ver que um homem como Thomas More tenha sido primeiro-ministro de um rei absolutista tão severo tão implacável mas foi apesar de o ter criticado e daí o ter levado à sua morte mas nós temos também que ver que o Thomas More não era um acérrimo defensor assim das ideias religiosas como possa parecer ele era muito crítico do rumo que a igreja estava a levar estava a seguir que era um rumo de ostentação de falsas guerras de falsa moralidade de ter um ideal e depois na prática ser algo completamente distinto ele era um grande adversário do luteranismo e defendeu uma nova era para a igreja católica a partir do novo testamento ele queria de facto uma transformação da igreja e nós vemos as críticas à igreja espelhadas neste livro como não é igual assim a utopia de Thomas More é publicada em 1516 em latim o que é que significa o termo utopia? utopia significa em nenhum lugar ou lugar nenhum então o próprio título do livro é revelador portanto temos do grego o mais topos que significa no lugar uma ilha ideal imaginária mas não é só o título do livro que tem um nome interessante as personagens e os lugares também aliás nomes que se contradizem a eles mesmos a capital da utopia que é a maurota significa cidade fantasma cidade sombra ou cidade sombra o rio que a atravessa que é o anidris significa rio sem águas o rei é Edemos que literalmente é príncipe sem povo os cidadãos aleopolitas que a letra significa sensidade ou seja apátridas toda esta contradição entre nomes pode ser várias coisas tanto uma tentativa do Thomas More se esquivar caso algo lhe seja apontado portanto tanta contradição levaria a que as pessoas pudessem pensar que seria uma ironia toda esta obra uma ironia uma peça de gozo enfim para não se levar demasiado a sério caso ele tivesse de chegar atrás e chegar à frente e dizer ok tudo bem não era bem isto que eu queria dizer mas isto também pode significar outra coisa que eu considero ainda mais relevante que é a tentativa de mostrar que tudo o que aqui é lido não é uma verdade inegociável e portanto o que significa que há aqui várias particularidades na obra da Utopia que não são para levar assim tão a sério são para ter espírito crítico são para nos fazer pensar o que é que realmente poderia funcionar e não funcionar este livro está dividido em duas partes livro 1 livro 2 nós temos uma personagem dita principal que é o Rafael Itlodeu que é um português marinheiro que o Thomas More conhece numa viagem de trabalho e este Rafael ele é descrito como alguém que está conhece muito bem o mundo das viagens portanto ele foi com Vespúcio às Américas e começa a relatar algumas das suas viagens temos um cenário mais crítico da época em que se passa o livro portanto no século XVI críticas à Inglaterra muito amargas e azedas aliás e portanto a segunda parte do livro aí sim entramos por exemplo na descrição da ilha ideal Rafael o nome na bíblia é o anjo que cura nomeadamente a cegueira mas o apelido dele é que é fascinante falamos de palavras gregas não é? portanto Itlós é o discurso vão Aldrabão e Daios é hábil e portanto falamos de um Itlóideus é um discurso hábil de Aldrabão o Thomas More era muito engraçado isto é é propositado também porque nós More cria aqui uma ambiguidade se tudo não é bem o que parece ser então este livro é ambíguo esta ambiguidade tem muito a ver com a percepção da memória em relação aos factos exatamente porque ele até admite que não se lembra de tudo com precisão das conversas que teve com Rafael então não poderá nunca afirmar que esta obra é clara em relação aos factos e portanto até porque o Thomas More ele acaba por ser personagem principal narrador há aqui uma mistura é sempre ele que escreve numa primeira no livro 1 ou na parte 1 ele discute com o Rafael sobre algumas particularidades acerca do que é que o Rafael considera que um príncipe deva fazer e tudo mais mas o More é no fundo ele uma personagem narrador no livro 1 nós como eu vos disse temos uma crítica enorme à Inglaterra porque a nobreza locutava-se com riquezas porque havia corrupção porque a igreja também se intrometia e queria fazer guerras insustentadas havia muita desigualdade a população portanto oprimida era enorme e não havia meio disso melhorar com as práticas instituídas na altura em termos institucionais portanto era um ciclo vicioso em que uns ganham e uns perdem grandemente mas as grandes críticas podemos dizer que até podiam ser poderiam ter sido feitas ao Henrico VIII diretamente mas há aqui uma coisa importante que é esta obra aqui um pelo esta obra é conhecida por ter influenciado os marxistas exatamente por causa da discussão acerca da acumulação do capital e da abolição da propriedade privada porque o Thomas More ele começou a perceber que há uma raiz quanto aos problemas muito mais profunda do que parece do que é visível e aqui é que entra a concepção organicista o indivíduo individualmente considerado ele não é nem pode ser o culpado de todas as mazelas que a sociedade sofre nós passamos de uma visão do individual para o coletivo como quem diz o seguinte as instituições estão em decadência as pessoas individualmente consideradas não vão conseguir abalar esta estrutura decadente o que é que qual é a raiz do problema e o Thomas More vai dizer que é a propriedade privada esta ideia que uns podem acumular mais capital do que os outros e a concepção de capital pode parecer estranho portanto eu digo acumular capital o que é que é acumular capital capital acumular capital aqui nomeadamente tinha a ver com acumular casas já passavam a ser lucrativas arrendar terrenos pôr as pessoas a trabalhar portanto criar negócios esta ideia de acumulação de capital como meios de produção tentarmos explicar como é que a propriedade privada é uma doença da sociedade na sociedade que o que é que o Thomas More faz ele diz ok para eu vos tentar explicar isto eu vou vos passar para a segunda parte do livro para o livro 2 que é um exemplo de como seria um lugar em que se instituísse a abolição da propriedade privada e aqui passamos para o livro 2 que supostamente será contada pelo Rafael como um sítio que ele já visitou no meio das suas viagens numa ilha algures isolada no mundo e esta exaustão discursiva que vai acontecer aqui no livro 2 de facto as coisas são amplamente e minuciosamente descritas é típico do discurso utópico e vamos ver aqui uma sociedade onde há paz onde há liberdade onde não há opressão de classes embora essa ideia de opressão de classes ainda não existisse atenção nós estamos na transição do feudalismo para o capitalismo na transição onde há servos para operários essas delimitações só vão surgir mais tarde mas de qualquer maneira já tinha muito presente essa ideia aqui as pessoas vestiam-se todas de igual as pessoas tinham as casas eram iguais todas na cidade e no campo portanto fica aqui um cheirinho do que é que é a ilha da Utopia é que a própria organização da cidade poderá ser feita uma analogia entre esta e a Inglaterra por exemplo o rio Anidro com o Tamisa o número de 54 cidades na Utopia que era igual ao número de condados em Inglaterra depois há toda uma série de remissões da cultura inglesa-burguesa à Utopia como as relações de cidade-campo portanto há um paralismo que não se pode esquecer entre a Utopia e Inglaterra toda a crítica moral que se faz aos Estados Europeus maiormente à Inglaterra passa também muito pela crítica ao belicismo como eu já vos falei e ainda vou falar mais à frente as guerras na altura eram muitas delas inúteis gastava-se recursos humanos e materiais e depois não chegávamos a lado nenhum porque tudo era feito às três pancadas dito no português basilar não é que o Rafael chega mesmo a dizer que nunca seria conselheiro de um rei desta altura porque eles em vez de se preocuparem com o que tinham para governar no seu território iam à procura de mais como agora eu dizendo não foi o Rafael é como as crianças quando se lhe dá dá-se muitos brincos às crianças e depois o que é que acontece elas em vez de brincarem com os que têm querem mais e depois é uma lista infindável quanto mais se dá mais querem e esta ambição que aliás me parece muito infantil porque tem a ver com quanto mais a pessoa tem mais ela sabe a amplitude do que pode ter e quanto se sonha alto demais depois a queda também ela é grande qual é a forma política da utopia é a república é a república em que temos condados cidades organizadinhas obviamente há uma estrutura política mas tudo visa evitar e impedir a tirania ou seja a partir do momento em que há em que há o aparecimento de um tirano há toda uma organização estruturada de forma a fazê-lo cair sem grandes problemas mas depois temos uma questão é que a mulher não ocupa espaços públicos políticos mas isso quer dizer estamos no século XVI era estranho só que o passo pois o debate político fora do senado ou da assembleia constitui um crime que pode levar até à pena de morte aliás se eu me quiser se eu sou uma utopiana utopiense como vocês quiserem dizer e me quiser ausentar eu vou ter de pedir permissão a um órgão institucional para fazê-lo e muitas vezes até só para ir ao campo tenho de pedir a autorização dos meus familiares patriarcas e há aqui uma coisa muito estranha que até podem dizer que é uma promunição para o que vem a seguir nas distopias do século XX que é toda a gente é vigiada não por câmaras mas pelo olhar dos outros ou seja de forma a que as pessoas não caiam na ociosidade e de forma a que elas aproveitem bem o seu tempo dentro e fora do trabalho ou seja a pessoa é de certa forma julgada por estar a fazer uma coisa pouco produtiva e depois é beneficiada e premiada com honorários se se comportar de acordo com a ética do trabalho e do lazer da utopia segundo os utopianos e aliás as cidades são pensadas para o aproveitamento coletivo para que toda a gente tenha uma casa as casas estejam bem situadas bem alinhadas enfim é toda uma ideia de aperfeiçoamento e a abolição da propriedade privada traz aqui uma coisa é que as pessoas tinham de mudar de casa para outra exatamente igual periodicamente e portanto isto era de forma a que se evitasse que as pessoas se apegassem aos bens materiais mas é que a abolição da propriedade privada tem que ver também com muitas coisas primeiro porque o Thomas More odiava a nobreza que se apropriava das terras e explorava os camponeses depois os próprios proprietários rurais dos agronegócios que hoje consideramos os agronegócios que também se apropriam dos terrenos eles não só se apropriavam e punham pessoas a trabalhar para eles de forma indigna como eles acabavam por roubar um negócio aos pequenos proprietários isto é uma coisa que ainda hoje acontece e o Thomas More eu acho que ele até faz-me lembrar imenso do Spinoza que ele nega a honra a glória a fama como enfim características virtuosas características imprescindíveis para a felicidade ele nega isso e aliás a educação na utopia é direcionada exatamente para evitar que as pessoas se rejam por ideais tão massacrados quer dizer se é a fama a glória que nos trazem a felicidade então o que é que nós vamos fazer para alcançá-las é sempre à custa de outrem é sempre fazer-nos prevalecer e pôr numa posição superior e portanto isso vai trazer infelicidade e Thomas More já sabia disso aliás o Spinoza depois também vai falar disto são dois atores que eu por acaso aprecio imenso quanto a estas questões porque são questões que não são faladas e são muito importantes e que o capitalismo vai exacerbar uma velocidade que é produtividade ser melhor com o outro fazer mais com o outro enfim o More os avisou portanto não é como se não tivesse acontecido e esses vícios vão trazer cobiça vão trazer preguiça e essa é uma crítica que o Thomas também faz muito aos governantes especialmente aos ingleses da altura porque eles achavam que era não era importante estudar não era importante ter um conhecimento aprofundado sobre nada somos governantes e o que interessa é estar aqui na ociosidade o dia inteiro sem estimular a mente e portanto que mensagem é que nós vamos passar para os restantes e depois como pomos a nossa população toda escravizada mas pronto exploradíssima também não são eles que vão se vão tornar os eruditos da sociedade então o que é que seria? Enfim umas exceções raras as pessoas que depois provavelmente eram presos e mortos e nós tínhamos um magistrado que para além de eleger o príncipe que era escolhido entre quatro candidatos escolhidos pelo povo ele zelava para que as pessoas não entrassem na preguiça ele zelava também fazia dava meios para as pessoas atingirem os seus fins dentro obviamente dos princípios estabelecidos ou seja assegurava que tudo estava dentro da conformidade Thomas More não achava que as crises da criminalidade económicas e tudo mais fossem fruto de uma circunstancialidade ele falava aliás muito o elemento social da moralidade ou seja esta ideia de que tudo isto só acontece todos os aspectos os vícios e os aspectos negativos só acontecem na sociedade porque há a propriedade privada e este valor privativo que faz com que uns detenham mais do que outros traz-nos uma concepção acerca da criminalidade e da criminologia muito interessante que é a visão de que o crime não é puramente individual é sim coletivo ou seja tem a ver com as repercussões que as decisões de quem governa têm na sociedade e sabem porquê que isto é tão interessante porque nós vamos ver a criminologia a ser discutida no século 19 no século 20 a percorrer um longo caminho de idiotice como por exemplo pessoas que já nascem como o Lombroso dizia que já nascem criminosas pelo tamanho do crânio e tudo mais nós vamos ver regredir estas concepções que o Thomas More por exemplo vai dizer que são fruto de uma coletividade são fruto de repercussões políticas decisões políticas isto é extraordinário isto é extraordinário voltamos à ideia que é por não haver tantas leis na utopia por não serem necessárias também faz com que o cidadão e a cidadã não se sintam tão distanciados do direito aliás na utopia as pessoas podem se defender a si mesmas quando for necessário apesar de serem situações excepcionais e isto é muito importante porque nós hoje em direito nós temos a ideia do direito de ser a última raça ou seja a aplicação de penas de ser a última raça e nós aplicamos sempre a pena menos severa em Portugal menos severa para os casos quanto menos melhor é muito essa ideia e aqui seguimos por essa ideia mas a questão é que o Thomas More de facto ele negligenciava um bocadinho a importância do papel do direito mas percepciona-se porquê porque se o direito é construído numa sociedade numa estrutura ela opressora essas leis vão ser o quê? Vão corroborar a opressão ou vão ser amigas da revolução? Tendo em conta que a utopia é uma obra de restauração social e tendo em conta também que o Thomas More como eu já vos tinha dito era um acérrimo defensor do cristianismo um grande cristão um grande humanista cristão ou cristão humanista temos essa esse peso enorme dos valores cristãos mas aqueles muito antigos ou seja não são os valores que que eram predominantes na sociedade do século XVI eram os mais antigos aqueles da ideia de caridade falando de educação podemos passar por exemplo para o trabalho as pessoas trabalhavam só 6 horas porque se pensava que as pessoas só trabalham para depois se providenciarem com o que necessitam ou seja as pessoas não vão trabalhar para depois ganhar o dinheiro e gastar em futilidades em nulidades nem para acumularem dinheiro e nesta medida nós vemos o trabalho aqui também temos de pensar que na utopia o trabalho manual o trabalho da agricultura eram muito importantes mas na sociedade do século XVI o trabalho manual já começava a ser visto como uma coisa mais precária quer dizer uma coisa não tão importante porque já tínhamos pessoas com posições muito mais relevantes e soberbas mas há aqui um problema algo que eu juro que não percebi quando estava a ler a obra porque é que há uma casta de sacerdotes por exemplo e de intelectuais que não precisam trabalhar manualmente nem nos campos e fazem um trabalho intelectual que eles depois vão doutrinar as crianças nas escolas para que a pessoa seja um utopiano como deve de ser mas por exemplo o castigo para aqueles que se tornavam intelectuais e depois não faziam bem a coisa voltavam para os trabalhos manuais como se houvesse aqui uma ponte que dividia e que hierarquizava a relevância de ser intelectual e não ser e portanto isto foi aqui um passo em falso que o Thomas deu que eu não percebi bem se calhar também podia ser uma ironia então nós temos aqui um mercado que vai de autarcia económica portanto um país que produz tudo e não precisa de importar nem exportar principalmente importar para um mercado de consumo virado para as necessidades básicas então é queremos ou não queremos manter uma linha que perpetua entre uns que detêm os meios de produção e aqueles que são explorados e então é esta visão do trabalho como uma coisa essencial e não para explorar nem para acumular no fundo a cada um segundo as suas necessidades nós já vimos vários pontos positivos não ter moeda a circular a não ser acho que para trocas internacionais temos a educação dos rapazes e das raparigas era idêntica na escola apesar de depois nas estruturas de poder os rapazes ocuparem alguns espaços de privilégio enfim não haver mais de seis horas de trabalho mas agora entramos nos problemas nos problemas específicos que a utopia do Thomas More tem muito e mais aos olhos da nossa sociedade por exemplo na utopia havia um grande e um rígido controle populacional e isso passava por invadir invadir novos territórios em busca de mais população em busca de mais enfim mais território mais pronto produzir e consecutivamente consequentemente mais pessoas mas esta invasão de territórios se por um lado o Thomas More era contra o belicismo por outro ele não era contra o belicismo se fosse bem escolhido ele no fundo dizia se eu vou colonizar os meus vizinhos acho que ele não utilizou a palavra colonizar mas se ele vai entrar em território vizinho e o vizinho deixa porque admira a sua boa administração então isto não há problema nenhum ou por exemplo nós devemos interferir no espaço do outro se ele não souber governar as suas pessoas imperialismo estadunidense por exemplo os Estados Unidos fazem muito isto dizem aquele país não sabe governar a sua população vamos lá isto é muito perigoso porque quem é que decide quem é que é bom para governar ou não percebe o que eu estou a dizer e depois estar a impingir um certo modelo de sociedade político numa outra esfera sem qualquer interação sem qualquer prévia transição é muito perigoso e portanto há várias situações e aliás são elencadas neste livro as situações em que o ato bélico é aceitável e aí temos um grande problema mas outro problema em questão relativamente à mulher já sabemos que não pode ocupar lugares de poder ok algo comum para a altura mas depois era a sua sexualidade quem decide é o o governo digamos portanto o governo é que decide quando é que as relações sexuais são introduzidas ou não normalmente são após o matrimónio são os pais os irmãos o pai os irmãos que decidem se a mulher pode ir para x sítio ou ter com y lá na pessoa e portanto o patriarcado aqui já vem desde os gregos não é? portanto porque é que não haveria de estar aqui se ainda continua cá é sintomático da nossa espécie humana então a obra do Thomas More é um misto entre inovação e conservadorismo é que ela inova particularmente quanto à ideia da propriedade privada o Freitas da Moral é um exemplo daquele tipo de pessoas que não estudou o marxismo a fundo e que diz algumas barbaridades dizia porque entretanto já morreu ele dizia e eu enfim como podem ver este livro é muito interessante se quiserem ler eu não estou a descurar este livro estou a dizer que tem algumas imprecisões porque ele fala muito que aqui só há a abolição da propriedade privada e diz que tudo é a abolição da propriedade privada por exemplo uma pessoa que não tenha bens por exemplo eu vou-vos dar um exemplo mais atual vocês acham que eu ter o meu telemóvel é propriedade privada isto para os marxistas é propriedade individual quando nós falamos de propriedade privada nós falamos de meios de produção eu ter um negócio em que emprego pessoas eu tenho um meio de produção por isso essa é uma propriedade privada vai-me dar o lucro vai-me fazer poder pagar pouco aos meus empregados enquanto eu recebo o quádruplo por exemplo e o Freitas do Maral é daqueles autores que vai dizer que isto é comunismo a utopia do Thomas More é comunismo porque as pessoas não têm bens materiais só dela só delas meu caro isso dos bens materiais só delas é propriedade individual aliás a casa aqui a pessoa não ter casa uma casa não é propriedade privada segundo os marxistas nós estamos a falar aqui de uma ideia que tem a ver com a acumulação de capital com os meios de produção nós nós falamos aqui e o próprio Thomas More fala em posse comum para anular neste caso também a ideia de propriedade individual o próprio Thomas More fala em propriedade individual e portanto falando de casas as nossas casas são uma propriedade individual deixam de ser quando nós tornamos as casas um negócio muito lucrativo mas mesmo assim não empregando pessoas não explorando é uma discussão difícil e portanto se o próprio Thomas More fala distinção entre propriedade individual e privada numa altura em que os marxistas ainda não tinham chegado a este mundo como nós os conhecemos porque é que as pessoas insistem tanto em distorcer as coisas por favor não façam isto à vossa vida e tenham cuidado quando leem autores de direita falar do que é que seja sobre o marxismo porque o marxismo é preciso ser lido é preciso ler os textos originais ok como é preciso ler a utopia de Thomas More para falar sobre a utopia de Thomas More e não parece que muitos autores o tenham feito quando o foram fazer enfim deixando este à parte continuando tolerância religiosa como é que é? como é que processamos esta questão? há tolerância religiosa? sim na utopia de Thomas More problema é monoteísta não falamos de uma religiosidade sem ser só um único Deus portanto pode ser ao Sol pode ser à Lua mas não pode ser ao Sol e à Lua depois os ateus os não-crentes não podem existir de maneira alguma são logo expatriados se não pior e portanto esta abertura à religiosidade é porque o Thomas More realmente criticava muito na sociedade inglesa as coisas que fossem feitas de uma forma tão pesada e dura em que só pudesse haver um tipo de religiosidade e isso levou a que ele também fosse morto pelas suas percepções diferentes acerca das religiões entretanto que iriam aparecendo mas depois quem não acreditasse em nenhuma também não era pessoa digna e portanto esta abertura à religiosidade é problemática portanto até agora temos várias discordâncias com alguns dos discursos que vimos o Thomas More fazer no livro 1 na parte 1 por exemplo nós temos aqui uma superioridade europeia em termos bélicos que era algo que ele criticava no livro 1 mas depois diz que se pode fazer na utopia consoante x assuntos questões x aberturas como queiram e portanto o livro todo ele é como os números das personagens dos lugares é uma contradição não todo mas em grande parte primeiro porque também tem século 16 ainda estava muito não é precoce mas algumas ideias ainda estavam a caminhar num trilho lento e moroso ali a misturada moral e o direito enfim uma grande confusão é normal que as coisas assim o sejam portanto não é um livro que nós possamos dizer hum a utopia do Thomas More é o lugar ideal porque não é havia escravos havia escravos os escravos eram considerados ou seja mais vale ser escravo do que preso do que ser morto portanto ao menos estavam a trabalhar isso quer dizer a escravatura não é propriamente uma boa via para solucionar algumas questões mas este não é um tratado prescritivo ou normativo não é um ideário o Thomas More é quem vai admitir que isto precisa de ser aprofundado este livro precisava de um aprofundamento nas suas questões não há tempo entretanto ele diz ok não há tempo temos de ir todos à nossa vida e não vamos poder continuar a conversar sobre isto e portanto é o que esta obra é é inacabada porque eu acho que tem de ser paulatinamente escrita ao longo da história em suma qual é o fim desta política de organização social é nós colocarmos em jogo todos todas as peças ou seja não escolher umas nem outras somos todos uma concepção isto é concepção organicista que eu já vos tinha falado todos fazem parte do jogo não faz sentido nós responsabilizarmos só uns e não outros portanto somos todos um coletivo responsável e que tem de haver uma profunda transformação e aqui seria outra discussão que é será que é preciso uma revolução ou um reformismo enfim a Rosa Luxemburgo fala sobre isso se quiser ir ver mas para proceder a esta transformação algo que é basilar será sempre a educação e portanto se o Thomas More já dizia como é que nós ainda temos governantes hoje em dia eu sei porque é que temos exatamente para impedir a transformação é cortar na educação espero que tenham gostado fiquem bem vamos lá vamos lá tchau